Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Tânia e hoje eu gostaria de conversar com vocês como eu faço para conseguir montar uma coleção de perfumes que eu sempre desejei, a coleção de perfumes dos meus sonhos. Como eu fiz ao longo dos anos e como eu faço para adquirir os perfumes que eu quero. Teve uma fase que eu usava somente perfumes de designers, perfumaria nacional há muitos anos atrás, esses eram os perfumes que eu tinha. Também já passei pela fase de querer ter quantidade ao invés de qualidade, eu queria comprar todos os perfumes, eu não me importava muito se eu gostava, se eu não gostava do perfume, eu queria quantidade e acabava fazendo sempre escolhas erradas. Mas hoje em dia os meus perfumes, o meu foco são perfumes de nicho, perfumaria de nicho e também perfumaria árabe. E são os perfumes que eu mais tenho vontade de adquirir no momento, apesar de ter sim na minha coleção perfumes designers, muitos deles eu comprei faz tempo, mas o meu foco hoje é na perfumaria de nicho. E atualmente eu não faço mais tantas compras assim por impulso, eu já fui muito mais impulsiva, mas hoje eu tenho um planejamento para fazer as compras dos meus perfumes. Eu adoro assistir resenhas, eu adoro consumir coisas sobre perfumaria, assisto vários youtubers, gringos, brasileiros, eu estou sempre interessada no assunto, leio várias revistas e livros sobre perfumaria, mas não é da minha personalidade comprar todos os perfumes que eu assisto às reviews. Não é porque eu estou assistindo uma resenha, não é porque eu não tenho certo tipo de perfume que eu tenho que comprar quando eu ouço alguém falar bem. Eu não tenho muito essa característica em mim, eu me sinto realizada mesmo somente de assistir e saber a experiência da pessoa. Outra coisa é que eu não compro backups de perfumes, é muito difícil. Um perfume somente da marca Montal, Roses Musk, que eu tinha um backup e eu dei para uma colega. Ela veio em casa, gostou e eu acabei dando para ela. Então assim, eu não faço backup de perfumes. Quando acaba o perfume, se eu tiver vontade, eu vou, compro outro, mas não tenho essa preocupação de fazer backups. E gente, eu amo perfumes, eu não passo um dia sem usar perfumes. Os meus perfumes prediletos eu tenho assim com o maior carinho do mundo. Mas se algum dia, por alguma razão, eles forem descontinuados, eu não vou morrer. Vida que segue, eu vou conseguir achar outros perfumes que eu goste tanto ou até mais do que os meus favoritos. Então assim, não é algo que me preocupa. Eu consigo muito bem lidar com essas coisas, são coisas da vida. Se um perfume parar de ser produzido, como eu disse, eu vou ficar triste por alguns dias e tal. Mas gente, eu realmente não acho, para mim não funciona ficar fazendo backups loucamente de produtos. E eu acho que também, por isso, por não ter que me preocupar com backups, eu consigo usar o dinheiro para comprar um perfume diferente, tá? Mesmo porque a vida é feita de mudanças, né gente? Nós mudamos de emprego, mudamos de casa, perdemos pessoas, as pessoas se vão, as pessoas morrem e a vida continua. E com um perfume, então, gente, eu realmente sei lidar muito bem com a falta de um perfume. Para mim, isso não é uma preocupação de vida. Outra coisa, eu não saio comprando lançamentos de perfumes loucamente. É muito difícil eu comprar um lançamento de perfumes. E não sei se é impressão minha, mas eu nunca vi tantos lançamentos de perfumes como está acontecendo nesse ano. Parece que, assim, toda semana as marcas estão lançando vários perfumes. E é bem difícil até mesmo acompanhar o lançamento de tanta coisa, né? Muitas vezes, quando eu vou nas lojas, experimento vários perfumes novos ou perfumes que eu quero, volto para casa, abro o meu armário e começo a experimentar os perfumes que eu tenho. Os perfumes que eu não uso faz tempo e começo a me apaixonar por eles novamente. Também, muitas vezes, eu vejo um perfume, quero comprar, mas se o preço não estiver muito legal, eu espero por uma promoção. Se eu vou na loja, não está em promoção, o perfume está em preço cheio, eu acabo ficando com dó. Porque eu sei que se eu comprar, daqui a algum tempo vai entrar em promoção e eu vou acabar me sentindo lesada, né? A gente compra um perfume e depois vê na loja com 70% de desconto. Acaba que eu fico um pouco frustrada. Então, eu prefiro comprar na promoção. Claro que tem várias marcas que não fazem promoções. Chanel, por exemplo, os perfumes são sempre aqueles preços. Mas existem muitas lojas aqui que são distribuidoras e que sempre estão vendendo os perfumes com desconto. E eu acho que vale a pena esperar. Gente, outra coisa que eu faço e que dá muito certo para mim é o seguinte. Eu compro perfume e não abro. Então, eu sei que é difícil porque não tem nada mais gostoso que abrir um perfume novo, né? É delicioso. Quem não adora abrir um perfume novinho em folha? Mas, por exemplo, quando tem uma promoção de 70% de desconto, eu compro uns três perfumes e guardo. Deixo guardado porque eu tenho um monte de perfume, então não tenho a necessidade de ficar abrindo perfume logo que eu compro. E eu vou guardando. E quando eu vou sentindo a necessidade, quando eu sinto vontade, eu vou e eu abro um perfume, espero mais uns dois, três meses, abro outro perfume. Não é acumulação, tá, gente? Não é comprar um monte de perfume e deixar guardado sem abrir. Não. É para eu ir abrindo conforme eu vou sentindo vontade. Eu acho, para mim, funciona, é mais saudável comprar os meus perfumes e guardar e esperar a hora certinha para abrir. E acaba que, às vezes, assim, eu chego do trabalho num dia qualquer, eu falo, ai, eu vou abrir um perfume hoje. E acaba que se torna algo incrível no dia. E eu não tenho o que investir porque já investi há meses atrás. Tem perfume que eu comprei já há cinco, seis meses atrás e que eu vou abrir esse ano. Esse ano eu comprei perfumes novos e abri na mesma semana. Sim, também fiz isso. Mas, na maioria das vezes, eu guardo tudinho para abrir conforme o tempo vai passando, tá? E é muito bom fazer isso. Então, é saber mesmo, é se conhecer e saber quando a gente pode comprar algo, quando a gente não pode, para o nosso próprio bem, tá, gente? Assim que eu faço, não acho que seja um método que vá ser eficaz para todo mundo, mas para mim me ajuda bastante. E eu quis só dividir com vocês como eu faço para sempre ter uns perfumes dos sonhos. Porque eu gosto de comprar certos tipos de perfumes, certos tipos de marca. Então, assim, é um sonho, muitas vezes, realizar e ir lá e comprar um perfume que a gente sempre sonhou. Então, o planejamento faz parte de chegar a esse sonho, né? E eu sei que também muitas pessoas têm o sonho de adquirir certos tipos de perfumes, mas muitas vezes não se planejam. Então, é algo aí para a gente pensar e rever como tudo na vida, né? Não tem como ter tudo que a gente quer, mas tem como dar valor a tudo que a gente já tem. Então, gente, contem para mim como que vocês fazem, como vocês se organizam para comprar seus perfumes, tá bom? Obrigada por assistir até aqui. Um beijo, gente, e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.